Fala comigo, rapaziada! Beleza? Rapaziada, amanhã, dia 27 do 7 de 2023, a partir das 7 horas da manhã, grande leilão de carros, né? Veículos, né? Que é carro de passeio, carro de patrão, motos, utilitários, ônibus, vans também. Amanhã o leilão de caça-pava, presencial e também online. Beleza, pessoal? O evento mesmo, para bater o martelo, começa às 9 horas da manhã, mas ele abre antes as portas e o portão, às 7 horas da manhã, para vocês entrarem e escolherem seu carro para dar seu lance. Beleza, pessoal? Lote 1 aí, BMW X1 Drive 1.8. Ela é 2012, está a R$ 39 mil, pessoal. Então, amanhã você vai se deparar com a X1, beleza? Fique à vontade para olhar e também levar ela no mesmo dia, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar rapidinho, tá bom? Mas vá amanhã no presencial em caça-pava, beleza? Avenida aqui, ó. Olha o endereço aqui, tá? Avenida Henry Nestlé, número 1500, Vila Galvão, Caça-pava, São Paulo, beleza? Fica ali na rodovia, na Dutra, né? Rodovia Presidente Dutra, KM 128, sentido Rio de Janeiro, beleza? Tranquilo? Caça-pava, São Paulo, ok? Vamos lá. É, isso aí foi uma Duster, né? Renault Duster 2019, 2020. O documento dela, o documento dela está pronto para sair rodando, o motor funciona, documento pronto. Então, você já pode sair com esse veículo, beleza? Vamos ver aqui, ó. Fiat Fiorino 1.4, 2015, 2015. Ela é álcool, gás e gasolina, né? É álcool, gasolina e gás, GNV aí para quem gosta, beleza? O documento dela, pessoal, deixa eu ver. Já está pronto. Já se encontra pronto também, o veículo funciona, beleza, pessoal? Amanhã está dia 27, 27 do 7, 2023. Olha, quem curte, quem curte aí, ó. Ford Fusion SE Automático 2.0, é o sedãzinho, 2015 também tem lá, beleza? Deixa eu ver se o documento está pronto. Nesse caso aqui, o documento não... Ah, o documento está pronto, sim, tá? Mas está falando aqui que o carro não funciona, beleza, pessoal? Mercedes-Benz. Olha só a Mercedes-Benz aí, Sprinter, né? 2014, 2015. Amanhã também tem. Ônibus. Quer comprar ônibus amanhã também? Tem, beleza, pessoal? Tá querendo comprar um Havan? Também tem. Olha a Master aí, pessoal. Tá aí a 2015, 2016. Amanhã também tem. Ah, quero comprar uma Land Rover. Olha a Land Rover aí, pessoal. Evoke Pure 2014, 2015. Também tem leilão no leilão de amanhã em Caça Pava, beleza? Beleza? Hilux. Ah, eu quero uma Hilux. Também vai ter. Hilux 2017. Beleza, pessoal? Ah, eu quero uma Ranger. Também tem. Ranger LS. Tá? 2014, 2015. Também tem no leilão de amanhã. Beleza? Quero uma Toyota Corolla Cruyx XRE 2.0 2023 de preferência. Também tem. Ó, cá carro zerado aí pra vocês. E entre outros, né, pessoal? Tem também a... Tem estradinha. Tem também saveirinho. Tem HB20. Tem muitos carros pra vocês aí dar lance. Beleza, pessoal? Acesse o site www.guarigaleilões.com.br Tá? Pra gente resenhar amanhã. Tá? Isso aí você faz o cadastro tudo certinho. Se você não fizer o cadastro e for amanhã, você consegue se cadastrar amanhã mesmo, beleza? Lá no atendimento você consegue se cadastrar amanhã mesmo. E já fazer uma proposta lá, né? Enviar os documentos, lançar uma proposta pra parcelar o carro que você quer comprar. Lá no presencial você consegue também fazer isso, beleza? Muitos carros com os documentos pronto entrega, né? Tá pronto entrega ali pra vocês, beleza? As motinhas também. Motos também. Nissan Kicks também tá bonito. Também tem Roneteira, né? Quem curte Ronete aí também tem, beleza, pessoal? Rally Davis também tem XR também tem. 160 tem, Titan 160 também tem, gente. Ah, tem muita moto, muito carro no leilão de amanhã. Caminhão também tem. Vans também tem. Eu quero SUV também tem. Tem muito carro amanhã, pessoal. Se eu ficar falando aqui, vou ficar falando o dia todo aí, o resto do dia. E não acabo aqui o raciocínio com vocês. Beleza? Então amanhã estamos lá no leilão de Caçapava, em São Paulo. Ok? Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Ok?